Fala, galera! A semana mal começou e já tem ofertas de montão nesse final de ano aqui no Tá Valendo, o seu canal de variedades. E olha, turma, olha, turma, se você tá precisando adquirir caminhão para dar aquela reforçada na tua frota agora para 2023, você tá querendo trocar, você tá querendo se desfazer de algum caminhão ou implemento, a hora é essa aqui no Tá Valendo. E olha, vou logo deixando de muito papo aqui e vamos ao que interessa. Hoje eu estou aqui no Paulinho Caminhões, aqui diretamente de Fortaleza, no Ceará, para todo o Brasil, hoje com ofertas imperdíveis para você, inclusive para você que entrou em contato com a nossa produção pedido. Zé, eu quero saber de implemento, tô precisando de carreta Vanderlea, tô precisando de bitrem, tem? Tem. Tem e hoje você vai conferir aqui no Tá Valendo, beleza? Vou logo dar uma dica para vocês, vão logo anotando o telefone de contato aqui do Plantão de Vendas, que também é o WhatsApp. Anota aí, 0 operador 85 996060505 e tem também o 0 operador 85 98700505. 98700505. Tá fácil, tá aqui em Paulinho Caminhões. Paulinho Caminhões, 20 anos de tradição e compromisso em seminovos de qualidade. Quando eu falo qualidade, eu falo DAF, hein? Galera, vamos que vamos às ofertas de hoje, mas antes eu quero lembrar vocês que o que eu mostrar aqui para vocês é preço de pedida, preço para negociar. Gostou do caminhão, gostou do implemento, liga para negociar. Paulinho Caminhões recebe caminhão, automóvel, Ficape, implemento seminovos como parte do negócio. Gostou? Então segura aí que vê ofertas na frente. Desce vinheta e vê oferta. Tá valendo com Zaneto Furtado, oferecimento Paulinho Caminhões, tradição e compromisso em seminovos de qualidade. E dando início ao destaque da semana de hoje diretamente de Paulinho Caminhões aqui em Fortaleza, no Ceará, para todo o Brasil. Galera, tem a oferta em cavalo mecânico, não é um cavalo mecânico qualquer não, estou falando desse cavalo mecânico DAF XF 530. Quer potência? Quer força? Está aqui. Esse XF 530, ano de fabricação 2020, 2021. Esse aqui está extra, hein? Ele está com apenas, acreditem, 209 mil quilômetros rodados. E não é um cavalo mecânico qualquer não, esse aqui é um 6x4, hein? É um 6x4, câmbio automatizado, bonitão, pronto aqui para você atrelar aquele implemento, abastecer e fazer aquele frete. Fazer aquele frete. Zé, como é que está a situação de pneus dele? Veja só. Vejam vocês aí, ó. Excelente de pneus, excelente de pneus. Tanques em alumínio, cabine leito, teto alto. Lembrando que aí é um 6x4, câmbio automatizado. Cabine leito, teto alto, sem detalhes, hein? Sem detalhes. É um caminhão aqui que está primeiríssimo, vem com faróis auxiliares, é um caminhão que está aqui realmente revisado, no ponto de você abastecer e fazer aquele frete. E olha, turma, ele é um cabine leito, teto alto, completinho, completinho, de tudo, de tudo. Vejam só, vejam só aí, ó. Olha aí. Olha que cama confortável essa cama que os cavalos mecânicos da DAF tem, hein? Olha só. Cabine já devidamente higienizada, cheirando a nova. Olha aí. Climatizador, é um caminhãozinho que está primeiríssimo, cavalo mecânico primeira mesmo. Olha só que painel bonito, olha só que painel bonito. Esse aqui está com multimídia, kit multimídia da Pioneer, certo? Completinho, ar-condicionado, câmbio automatizado, como eu falei. Comandos no volante, computador de bordo, é um caminhão realmente completasso. E esse aqui, turma, está com apenas 200, 209 mil quilômetros rodados. Gostou? Agora escuta só o preço. A pedida desse cavalo mecânico aqui no Palinho Caminhões, é de 660 mil a pedida para negociar. 660 mil esse preço valendo para o mês de dezembro até 30 de dezembro de 2022. Esse é o preço referente a dezembro de 2022. 660 mil esse cavalo mecânico extra aqui em Paulinho Caminhões. Está disponível para você, meu amigo internauta de qualquer lugar do Brasil. E dando sequência às ofertas aqui diretamente de Paulinho Caminhões, temos agora cavalo mecânico modelo 1938, esse bicudinho aqui da Mercedes-Benz. Turma, esse aqui, 1938. O ano de fabricação dele é 1999. Ele está com apenas 899 mil quilômetros rodados. Detalhe importante que merece ser dito é que metade dessa quilometragem ele rodou vazio. Por que, Zé? Porque ele puxou o combustível a vida dele toda. Puxou o combustível a vida dele toda. E ele é toco, hein? Ele é toco com cubão. Olha aí. Cubão no traseiro, certo? Ele está precisando de pneus. Pneus, minha vida somente na roda dianteira, ok? Agora é um cavalo mecânico, turma, que ele está em bom estado de conservação. Para o ano de fabricação dele, 1999, na minha opinião, ele está bem conservado. Aqui é só virar a chave que ele já pega de primeira, ok? Revisado. Vamos dar uma conferida aqui na parte interna da cabine. Vamos lá. Olha aí. 1938, 1999. Olha aí. Cabinão, espaçosa pra caramba, hein? Cabine Lake Tattoo. Baixo, olha aí. Todo originalzinho. Certo? Beleza? Espaço tem muito aqui. Espaço interno tem muito. Olha só o estado de conservação aí do painel. Olha aí no detalhe. Está vendo? Está vendo? Está vendo? A quilometragem que eu falei, 899 mil. Certo? Beleza? Vamos ao preço. A pedida dele, pessoal, a pedida dele aqui em Paulinho Caminhões é de 110 mil. 110 mil é a pedida pra você negociar. Gostou? Então se liga porque esse preço de 110 mil é valendo agora para o mês de dezembro de 2022. 110 mil esse cavalo mecânico, Mercedes-Benz 1938, 1999 vai ser seu. Gostou? Então liga. Liga porque Paulinho Caminhões aguarda seu contato para fechar negócio. E aí? Está gostando? Então vá logo dando aquele like, aquela curtida do vídeo. Aproveita pra dar aquela força pros teus colegas que também estão pesquisando o preço de Caminhão, Cavalo Mecânico e implemento. Vá logo compartilhando o link desse vídeo, ok? Na sequência vem mais ofertas. Vai! E dando continuidade às ofertas aqui diretamente de Paulinho Caminhões, temos agora a carreta graneleira da marca Noma. Carreta graneleira da marca Noma. Ano de fabricação, 2014. Pessoal, essa aqui é extra, 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 laterais em alumínio, não é madeira, é laterais em alumínio. O comprimento dela é de 12 metros e 60, já vai com a lona, é lonada. Detalhe, ela vem com catracas para amarração. Essa já é da Moderna, que já veio com catraca para amarração. Essa daqui, pessoal, ela está também com 30% de pneus apenas. Aqui praticamente os pneus é apenas para manobra, ok? Mas a carreta, toda originalzinha aí, está primeiríssima, olha aí, olha como está bonita. Primeiríssima, toda no alumínio lateral, né? É a versão Ecotec da Noma. E o comprimento dela, o comprimento dela, lembrando aqui que é 12 metros e 60, 12 metros e 60. Está gostando? Zé, eu quero saber o preço dessa carreta granelheira Noma, 2014. Falei para a gente. Ah, olha aqui, ainda tem aqui a caixa de ferramenta, hein? E pode ser transformada em cozinha. Pessoal, a pedida dessa carreta granelheira Noma, a pedida dela é 115 mil. 115 mil é a pedida dela para negociar aqui em Paulinho Caminhões. 115 mil, preço valendo para o mês de dezembro de 2022. Se você gostou, se você ficou interessado, então é só entrar em contato. O telefone de contato está aparecendo aí no vídeo, é o plantão de vendas aqui do Paulinho Caminhões. Você pode ligar, passar mensagem de WhatsApp e negociar. Lembrando que ela tem as laterais em alumínio, já a versão moderna da Ecotec da Noma. Gostou? Liga, liga e negocia porque esta carreta vai ser sua. E dando sequência às ofertas aqui diretamente de onde? Paulinho Caminhões, 20 anos de tradição e compromisso em seminovos de qualidade. Temos aqui disponível para você, meu amigo internauta de qualquer lugar do Brasil, este bitrem Guerra, bitrem da marca Guerra. Esse aqui, o ano de fabricação dele é 2013, é um 2013. Cumprimento dele no total, 7 metros e meio, 7 metros e meio. Esse aqui está em estado de zero, hein pessoal? É um 2013, mas você observa aí que ele está em estado de zero. Já vai aí, ó, lonado, já vai devidamente lonado, ok? Olha só, olha só que bonito. Está bacana, não está, turma? E esse aqui, ele está bom de pneus, bom de pneus, não são pneus recapados, são pneus ainda de primeira vida, ok? Você pode mandar assim, recapar o que você achar necessário, mas o que importa mesmo aqui é que esse bitrem, ele é da marca Guerra, ano de fabricação novamente 2013, comprimento total 7 metros e meio, bom de pneus e ele já vem com a suspensão arqueada, suspensão arqueada e lanternas em LED, lanternas em LED, Zé? Eu achei fantástico. Agora eu quero saber o preço, que eu estou querendo levar esse bicho aqui para a minha cidade, trazer para a minha cidade. Como é que eu faço? Meu amigo, vai aí, preço dele valendo agora para o mês de dezembro de 2022. Preço de pedida, 155 mil. 155 mil é a pedida. Gostou? É só ligar. Telefone de plantão, também é WhatsApp, está aparecendo aí no vídeo. É ligar, passar mensagem de WhatsApp e negociar. Bitrem Guerra 2013, 7 metros e meio no total, comprimento. Suspensão arqueada, a pedida é R$ 755 mil, pedida para negociação, ok? Preço valendo para o mês de dezembro de 2022. E aí, meu amigo internauta, gostou das ofertas? Então não perca tempo, leva aqui a negociar primeiro, ok? Os telefones de plantão de vendas estão aí aparecendo, também é WhatsApp. Se você ficou com alguma dúvida com relação aos veículos e aos implementos mostrados aqui hoje, é só você deixar nos comentários do vídeo ou entrar em contato diretamente aqui com o Paulinho Caminhões, ok? Lembrando ainda que você pode falar comigo e dizer qual é o caminho que você está procurando, qual é o tipo de implemento, qual é o tipo de cavalo mecânico, qual é a faixa de preço e ano de fabricação. É só você deixar nos comentários do vídeo aqui no YouTube ou no vídeo no Instagram. E por falar em Instagram, se você quiser conversar comigo, eu sempre estou online lá no Instagram. Me segue daí que eu te sigo daqui. Zé Neto Furtado Oficial. E se você é novo no YouTube, então não esqueça de se inscrever. Clica lá em inscrever-se, marca a opção do sininho todas, aí toda semana você vai ser um dos primeiros a ser avisado que tem vídeo novo aqui no canal. É o Tá Valendo, o seu canal de variedades. Na sequência vem mais vídeos por aí. Valeu, galera! Tá Valendo, com o Zé Neto Furtado, oferecimento Paulinho Caminhões, tradição e compromisso em seminovos de qualidade. Fornecedora Caminhões, a sua concessionária de caminhões DAF, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba e no Piauí. Maguila Truque Service, aqui o seu caminhão está sempre em primeiro lugar. Duas unidades para melhor atendê-lo. BR-222, quilômetro 32, em Calcaia, Ceará, e BR-116, quilômetro 14, em Fortaleza, no Ceará. Grupo Cardan Nordeste. Sequipe, solução completa para a sua frota. Truque For, a sua concessionária. Foton Caminhões, no Ceará. Tchau, tchau.